Na próxima quarta-feira, dia 31, a Câmara de Guarulhos realiza a 30ª sessão ordinária. No grande expediente há 71 itens. São 30 requerimentos para serem discutidos e votados e 41 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Na ordem do dia há 21 itens e 11 deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados em plenário. Entre os destaques está um projeto que estabelece o pagamento de ajuda de custo aos médicos bolsistas integrantes do programa Médicos pelo Brasil. Esse projeto foi elaborado pela Prefeitura. Logo depois da sessão ordinária, também estão previstas sessões extraordinárias para votar até a fase final três projetos elaborados pelo Executivo. Esses itens tratam da estrutura administrativa da Prefeitura. Um exemplo é um projeto que cria um escritório de representação do município em Brasília. Então, deixe de acompanhar. É nesta quarta-feira, dia 31, a partir das duas horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legenda Adriana Zanotto